Olá, pessoal. Agora temos o segundo episódio da nossa série de porquê você deveria falar inglês e aprender inglês. Tchau, meu nome é Aditana e eu estou aqui para compartilhar como o inglês mudou minha vida. Eu já estudiado inglês há um tempo, então eu tenho mudado minha vida em muitas maneiras diferentes maneiras, como me deu a chance de viajar ao mundo em uma forma confortável e segura, porque eu posso comunicar e entender todo mundo. Então, eu já visitei mais de 20 países, eu tenho amigos em todo o mundo, eu poderia aprender mais sobre diferentes culturas, comportamentos e formas de compartilhar a vida. Então, é incrível para mim. Então, se eu pudesse dar um advogado, é introduzir o inglês em sua vida. Obrigada e tchau. Tá aí, pessoal. Mais uma boa declaração de how important English can be to your life and how it can change your life. Para mim, já mudou bastante. Amigos do mundo inteiro já é um dos motivos mais importantes. Você pode viajar e ir para a casa deles. Boa, boa. Muito obrigado. Esse foi o segundo episódio. Show de bola, Aditana. E foi incrível. Gostei bastante e espero que as pessoas gostem também. Grande abraço.